Duzentos e quarenta e sete mil milhões, anda amanhã à roda! Epá, eu até pus este chapulinho de vendedor de cautelas para falar de duzentos e quarenta e sete milhões de euros, estamos todos ricos, pá! Pois, 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 parece lotaria, não parece? Mas não é! Eu estou a falar do dinheiro que a Câmara Municipal de Sintra tem nos bancos em vez de usar para satisfazer as necessidades dos seus munícipes. O dinheiro dos munícipes é para satisfazer as necessidades dos munícipes. Como é que nós podemos ver isto? Ah, lá está! Temos que ir à página de quem se preocupa. Nós aqui fomos à página de Marco Almeida. Marco Almeida publicou isto. Uma Câmara com lucro a mais, perdem os sintrenses. Para que serve o dinheiro dos contribuintes sintrenses nos bancos quando tanto há por fazer do nosso Conselho? Desde 2014 que pergunto por isto, mas não consigo obter resposta. Qualquer sintrense, qualquer instituição, qualquer empresa consegue identificar vários problemas que poderiam ser resolvidos com a verba acumulada nas contas bancárias da Câmara Municipal. Quem ganha com isto? Quem ganha com a eficiência financeira de que tanto gosta o Dr. Basílio Horta? Os sintrenses não. Acreditem. É preciso mudar de rumo. E depois Marco Almeida publica um gráfico onde se pode ver a evolução do saldo financeiro da Câmara Municipal de Sintra em milhões de euros. Ou seja, em 2014 tinha 45,8, 56,3 a seguir, 74, 108, 140, 171, 179, 189 e agora 247 e mais uns pozinhos. Ou seja, o Conselho está cada vez pior, cada vez mais lixo, cada vez mais buracada, cada vez menos condições de viver. Zero aumento de habitação social, mas aumento nas contas. Para os banqueiros usarem esse dinheiro, isso não para. O Marco Almeida já não é vereador, mas continua a preocupar-se com o que se passa na sua terra, Sintra. E mais, e não há nenhum vereador que mostre indignação perante isto. Agora digo eu, os políticos têm de ser transparentes. Temos que saber em que banco está este dinheiro depositado, que juros está a render. E temos que saber também, já agora, se o juro é uma taxazinha boa, pelo menos tão boa como outros que a gente conhece, que têm milhões no banco, que às vezes até se enganam em 3 zeros na conta e dizem, epá, não, isso já lá estava. Veio de, olha, veio de rendimentos, de juros vencidos. Transparência, temos que saber porque é que uma Câmara como a de Sintra tem tanto dinheiro no banco e tanto por fazer. Sintrenses, começa a ser tempo de nos juntarmos e, finalmente, pormos na presidência um Sintrense. Siga na Saleia TV o dia-a-dia da Região Saleia. Siga na Saleia TV.